Vamos pensar a respeito disso. Vamos realmente pensar nos paradigmas. O que eles são? Um paradigma é um programa mental que tem praticamente controle exclusivo de todo o nosso comportamento habitual. Agora pense nisso. E aqui está o que você tem que se lembrar. Quase todo o nosso comportamento é habitual. Quando você se levanta de manhã, você segue uma rotina. Se você for casado, sua esposa segue uma rotina. E você não mexe com a rotina da outra pessoa. É a forma como isso funciona. Agora, vamos dar uma olhada no que é um paradigma e em como ele nos controla. Isso é realmente importante. Seu paradigma. Vamos dar uma olhada nas áreas de sua vida em que seu paradigma tem enorme influência. Seu paradigma controla sua percepção. Paradigma é programação. Eu frequentemente me dirijo até uma pessoa nos seminários. E eu digo a essa pessoa. Se eu perguntasse ao público qual a sua cor, o que eles diriam? Eles diriam que sou negro. Ok. E você diria que sou branco. Mas a verdade é que nem você é negro, nem eu sou branco. Então todos olham pra mim. Onde ele quer chegar com isso? A cor da pele da pessoa pode ser escura. Mas não é negra. Minha pele pode ser clara, mas não é branca. Se vocês vissem uma pessoa branca, vocês provavelmente gritariam e sairiam correndo. Observe. O problema é que nós não vemos com nossos próprios olhos. Nós vemos através de nossos olhos. Nós enxergamos com células de reconhecimento em nosso cérebro. Nossa percepção é confusa. Vemos coisas que nem estão lá. E jamais estarão. Então eles dizem. Nem sempre. Não, não. Ele é negro. Não, não, não. Eu não sou branco. Isso é o que você vê com suas células de reconhecimento em seu cérebro. Quando você muda sua percepção, tudo em seu mundo se modifica. Veja. Minha percepção do que eu era capaz de fazer começou a mudar rapidamente, quando eu obtive as informações corretas. Veja. Você tem que gastar tempo e tem que gastar dinheiro quando você deseja mudar a si mesmo. Voltando a 1970, Alvin Toffler escreveu um livro chamado O Choque do Futuro. E a ideia por trás disso era de que futuro iria chocar as pessoas. E ele fez previsões do que iria acontecer nos próximos 40 ou 50 anos. E eu lembro quando estava lendo o livro. Trabalhava com Lloyd Conant em Chicago, na época. E era um livro bem popular. E todos diziam. Uou, isso não poderia acontecer. Bem, nós pensamos que Alvin Toffler estava realmente sonhando. E ele realmente estava. Mas ele chegou perto. Nós chegamos bem mais longe do que ele projetou. Agora, recentemente Toffler disse que os analfabetos do século XXI não serão as pessoas que não sabem ler e escrever. Serão as pessoas que não podem aprender, desaprender e reaprender. Agora, pense nisso. Serão as pessoas que não podem aprender, desaprender e reaprender. Isso é realmente importante. Nosso paradigma causa nossa percepção. Nosso paradigma controla como usamos nosso tempo. Todos temos exatamente a mesma quantidade de tempo. Temos tudo o que precisamos. Veja, é o que você faz com o seu tempo que faz a diferença. Um indivíduo pode realizar mais em uma semana do que outra pessoa pode realizar em um ano. Algumas pessoas podem ganhar mais em um dia do que outras pessoas ganharão em um ano. Como você está utilizando o seu tempo? As pessoas compram programas de gerenciamento de tempo. Isso é uma piada. Tempo não pode ser gerenciado. Ninguém pode gerenciar tempo. A única coisa que podemos gerenciar são atividades. Agora, pense nisso. Você sabia que o paradigma controla a sua criatividade? Você encontrará pessoas que dizem, Eu realmente não sou criativo. Por que nós temos grandes empresas e pequenos departamentos criativos? Porque nós fomos ensinados a acreditar que algumas pessoas são criativas e outras não. Todo mundo é criativo. Nós temos essas faculdades criativas. O que nós temos que fazer é aprender a desenvolvê-las. Pense. E que tal ter mais eficácia? Nossa percepção a controla. Ou nosso paradigma controla a nossa eficácia? Veja, o paradigma é um programa em nossa mente subconsciente, que controla a vibração em que estamos. Então, essa vibração controla o que fazemos. E isso controla o que atraímos para a nossa vida. Nosso paradigma controla a nossa produtividade. Literalmente controla a nossa produtividade. Conforme eu mudo meu paradigma, minha produtividade aumenta significativamente. Nosso paradigma controla a nossa lógica. E saiba de algo. Lógica é esse teto em que continuamos batendo. Quando dois jovens mecânicos de bicicleta de Ohio, por volta de 1903, disseram, Nós vamos colocar um avião no ar. Todos disseram que eles estavam loucos. Mas eles colocaram no ar. Alguém disse que eles apenas o mantiveram por 14 segundos. É uma questão de percepção. Eles disseram que não apenas iriam colocá-lo no ar, mas que o manteriam no ar por 14 segundos. E olhe para hoje. Na semana passada, eu voei para Dubai, nos Emirados Árabes. E eu tenho um pequeno quarto para mim lá. Tem um chuveiro. Eu tomei um banho na ida e tomei um banho na volta. O chão é aquecido quando você sai do banho. E isso a 35, 40 mil pés. Algumas centenas de quilômetros por hora. Muito tempo após paradigmas serem quebrados pelos irmãos Wright. O mundo inteiro acreditava que não poderíamos voar. Eles seguiam pela lógica. A lógica pode ser modificada. O mundo acreditava que você não poderia chegar ao topo do Monte Everest. Eu tive a sorte de trabalhar com o Sr. Edmund Hillary por duas ou três ocasiões. A única diferença entre ele e eu, ou dele para qualquer pessoa, era o tamanho. Ele era um cara grande. E ele já se foi. Deus o abençoe. Agora, ele mudou muitos paradigmas. Seu paradigma também controla sua capacidade de ganhar dinheiro. Está certo. Quando você muda seu paradigma, rapidamente seus ganhos começam a mudar. Veja, você deveria gastar tudo o que tem e todo o seu tempo disponível para realmente se aprofundar e compreender esse conceito dos paradigmas. Porque vai mudar sua vida. Agora, observe. Sua caixa, dita a forma como você é. Atualmente, existe uma caixa ao redor de todas essas áreas. Você tenta, tenta, tenta. Você tenta conseguir mais no decorrer dos dias. Você tenta ganhar mais dinheiro. Mas estamos presos numa caixa. Presos numa caixa. E não importa o quão duro você trabalhe para romper esses muros. Os próximos meses serão iguais a este mês. E eu poderia ir a qualquer gerente de vendas. E eu garanto a vocês que basta calcular no computador. E eles vão me contar o que qualquer um de seus vendedores vão faturar em agosto. E eles chegarão bem próximos. E eles podem prever o quanto farão de vendas. Por quê? Porque as pessoas não mudam muito. Você não muda muito. A menos que você entenda os paradigmas. Então, você pode mudar tudo. Agora veja. Quando você decide mudar os paradigmas, nesse momento, assista aos muros desabarem. Isso não significa que nada muda. Mas que agora pode mudar. E agora, eu quero que você imagine como sua vida inteira mudará. Quando você começar a desenvolver alguma ou todas essas áreas. Meu Deus. Eu observei algumas pessoas. E as mudanças são enormes. E tem mais uma coisa. Quando você muda seu paradigma, a mudança é permanente. Eu nunca tive um retrocesso. Nunca voltei atrás. Eu continuo avançando. Eu continuo ganhando mais. Eu continuo me divertindo mais. Eu continuo sendo mais produtivo. Pense nisso por um momento. Vamos supor que você gerenciasse o uso do seu tempo. Que você gerenciasse suas atividades. Quando você se levanta de manhã, você já se torna produtivo. Você realmente faz as coisas voarem. Você é capaz de imaginar, se essa fosse a única coisa que você mudasse, quanto dinheiro você ganharia, a diferença seria enorme. Você sabe o que precisa fazer? Tudo o que precisa fazer é tomar uma decisão. É tão simples e tão incompreendido. Agora, é claro que você será ridicularizado por quase todo mundo. Quando você contar que está envolvido nesse programa. Ah, você vai estudar isso? Eles vão rir de você. Sabe, eu gosto do jeito que James Cook disse. Faça apenas uma vez o que os outros dizem que não pode fazer. E você nunca mais prestará atenção às limitações deles novamente. Faça apenas uma vez o que os outros dizem que não pode fazer. Eu realmente não presto nenhuma atenção ao que os outros me dizem. Quando dizem que não posso fazer alguma coisa. Eu sei que eu posso. Agora, eu vou nos levar por um processo aqui, que irá ser transformador, se você realmente entender. Eu quero que você deixe essa figura representar você. Agora, o X representa toda a equação de quebra para o desconhecido. Todo mundo tem um paradigma. Todo mundo. Eu tenho um. E quando você o modifica, então você pode mudá-lo de novo. Você estará sempre atualizando ele. Veja, seu DNA espiritual é perfeito. Você foi criado à imagem e semelhança de Deus. Você tem potencial fenomenal dentro de você. Profundos reservatórios de talento e habilidade. E você pode trazer para a superfície. Digamos que o paradigma represente o X. O paradigma controla a vibração dessa coisa em que vivemos. O corpo é uma estrutura de moléculas. É uma massa de moléculas em altíssima velocidade de vibração. Seu corpo vibra tão rápido que parece estar parado. Se você tirasse uma fotografia Kirlian ou com uma câmera coreana, você poderia fotografar a energia saindo do seu corpo. Seu corpo está em alta velocidade de vibração, e a vibração dita o que você atrai para a sua vida. Que tipo de pensamentos você pensa? Existe um poder fluindo para a nossa consciência. Podemos pensar em qualquer coisa que quisermos. Nós pensaremos em coisas que estão em harmonia com o paradigma. Agora, eu quero que você escute cuidadosamente. O paradigma controla a vibração em um nível consciente. Nós dizemos que a vibração é sentimento. Alguém pergunta. Como você se sente? Eu não sei. Eu não me sinto bem hoje. Agora, o que eles poderiam dizer é. Eu estou conscientemente desperto de estar em uma vibração negativa. Ou se eles disserem. Eu estou muito bem. Eles podem dizer. Estou conscientemente desperto de estar em uma vibração muito positiva. Nós escolhemos pensamentos que estão em harmonia com o paradigma. Porque isso não requer esforço. Isso nos mantém na mesma vibração. As pessoas estão em uma vibração que está dando resultados que elas não querem. Mas elas estão confortáveis nisso. É o que você pode chamar de zona de conforto. Elas estão tendo pensamentos que estão em harmonia com o que elas estão fazendo. Elas podem não gostar dos resultados, mas se sentem confortáveis. Agora, isso é um processo. Vamos seguir em frente. Então assista isso por um momento. Agora, aqui, o que chamamos de parte escrava. Essa aqui, chamamos de parte racional. Agora, vamos enviar uma ideia Y, que está indo para a mente consciente. Agora, talvez alguém te dê uma ideia Y de como você pode mudar o rumo de sua vida agora mesmo. Eu estou dando uma ideia a você agora mesmo. Eu estou pedindo que você tome uma decisão. Isso é uma ideia Y. Algumas pessoas têm uma ideia Y. Meu cunhado, quando ele estava no início dos anos 50, abriu três empresas de prestação de serviços de segurança para outras pessoas. Ele as dirige e ele as construiu. Uma oportunidade surgiu dele comprar uma pequena empresa de fornecimento de segurança. Eles estavam assustados. Minha irmã e meu cunhado estavam com medo. Eles estavam no início dos anos 50. Hipotecaram a casa deles. Juntaram todas as economias. E eles compraram essa pequena empresa. Eles estavam amedrontados. Eu disse, vão em frente. Bem, hoje em dia, aquela empresa é uma empresa multimilionária. Agora, eles estão semi-aposentados. Seu filho e netos comandam a empresa. Estão operando em toda a América do Norte. Uma empresa bem-sucedida. Veja, foi uma ideia Y. Agora, muitas pessoas entretenem-se com ideias Y. Eu tenho uma ideia Y de, por exemplo, ir morar em outra cidade. Eu tenho uma ideia Y de comprar algo novo. Comprar um carro novo. Eu vou... Eu vou largar o meu emprego e começar meu próprio negócio. Isso é uma ideia Y. Conforme a ideia permanece na mente consciente, tudo continua na mesma. Nada acontece. Então, quando você se torna emocionalmente envolvido com a ideia, quando você começa a agir nisso, tudo fica difícil. Agora, vamos dar uma olhada nisso. Aqui nós temos uma ideia Y. Está impressa acima da energia do tipo X. Você passa para o que passamos chamar de vibração XY. Uma barreira começa a se formar aqui. Chamamos de barreira do terror. Preocupação, medo, ansiedade. Chutam a ideia desse jeito. Então, você volta para onde? Estamos na parte escrava. Isso acontece em uma velocidade incrível. Temos que entender que estamos lidando com o sistema nervoso central. Um dos sistemas elétricos mais complexos conhecidos pelo homem. É com isso que você está lidando. Quando você está em vias de atrair algo em que você não está em harmonia, tudo fica descompensado. Isso é o que Joseph Campbell disse. A caverna que você tem medo de entrar, detém o tesouro que você procura. Você nunca deve, absolutamente nunca, perguntar a alguém o que eles pensam que você deve fazer. A menos que essa pessoa já tenha feito o que você quer. Procure um especialista no assunto. Alguém me perguntou, Devo hipotecar minha casa e comprar um negócio? Eu disse, É isso que você quer fazer? Então vá em frente. Porque eu vou dizer para você. Eu realmente não gostaria de ser um velho, preso a uma cadeira de rodas ou a uma cama de hospital. Minha mente totalmente lúcida, mas meu corpo fragilizado. Olhando para o passado e dizendo, Meu Deus, eu imagino o que aconteceria se eu não tivesse feito isso. Imagine o que teria acontecido se eu tivesse feito aquilo. Imagine se eu tivesse ouvido o que Proctor dizia naquela época, quando eu assistia a ele no computador. Imagine o que teria acontecido se eu somente pudesse, mas você não pode mais. Não seria bem melhor se você chegasse no final da vida revivendo todos esses belos filmes? O que você vai fazer? Veja, quando você quer alguma coisa, você sabe que aquela barreira de terror aparecerá. Quando você quer fazer algo que você nunca fez, quando você está atravessando para um espaço que você nunca esteve antes, atravesse essa barreira de terror. Somente vá em frente, direto. Agora, quando você faz isso, isso elimina o medo? Não, isso não elimina. Mas pelo menos, você sabe o que está causando medo. Veja, você estará onde nunca esteve antes. Steve Jobs colocou isso muito bem. Você não pode conectar os pontos olhando para o futuro. Você só pode conectar os pontos olhando para o passado. As pessoas que estão fazendo isso estão caminhando para o desconhecido o tempo todo. Agora, se você estiver seguindo alguém que realmente sabe do que está falando, eu realmente sei do que estou falando a respeito desse tema. Eu treinei psiquiatras nisso. Eu treinei gerentes das maiores empresas do mundo. Eu ajudei nem sei quantas pessoas a se tornarem muito ricas. Você tem que atravessar essa barreira de terror. E quando você faz isso, coisas lindas começam a acontecer. Agora, vou te mostrar outra coisa. Você vai ter que tomar uma decisão para fazer isso. E quando você continua imprimindo essas ideias de novo e de novo, se você permanecer firme, um dia o condicionamento antigo termina. E agora, você está muito confortável em sua nova posição. Agora, você está experimentando isso em sua vida. Você já está experimentando isso. Agora, você sabe o que acontece. Uma ideia Y se transforma em X. E você começa tudo de novo. E assim, você continua crescendo, crescendo, crescendo. Todos os dias de sua vida. Você continua melhorando. Melhorar é uma bela palavra. Mas você tem que tomar decisões. Agora, eu vou te mostrar algumas coisas sobre decisões. que a maioria das pessoas nunca, jamais aprenderão. Observe isso por um momento. Deixe essas linhas representarem níveis de vibração. Agora, níveis de vibração são mais conhecidos como frequências. E você e eu pensamos em frequências. Nós pensamos em frequências. Agora, vamos dizer que essas pequenas nuvens do desenho representem nossos pensamentos. E nossos pensamentos produzem nossos resultados. Foi onde começamos, certo? Dê uma olhada nos resultados. Porque nós estamos obtendo isso. Por causa da forma que estamos pensando. Então, se continuamos pensando dessa forma, nós continuaremos obtendo os mesmos resultados. Mas nós dizemos, lá é onde quero chegar. Lá é onde quero chegar. Eu vou fazer isso assim que conseguir o dinheiro. Eu vou fazer isso assim que as crianças saírem da escola. Eu vou fazer isso assim que... Assim que o quê? Os resultados não vão mudar. Porque os seus pensamentos mudaram. Veja, você tem que dizer, eu vou fazer isso. E no segundo que você toma a decisão, você coloca seu cérebro na frequência que você tem que estar para ter os pensamentos que você deve ter, com a finalidade de conseguir o bem que deseja. Só pense em seu passado. Observe seu passado. Você disse, eu quero aquilo. Você não se importou se você tinha o dinheiro. Você disse, eu vou fazer aquilo. Você sempre conseguiu o dinheiro. Dê uma olhada em sua casa. Dê uma olhada em todas as coisas em sua casa. A maioria delas, você não precisa. Você sabe por que você as tem? Porque você quis. Quando você realmente quer algo, quando você diz, eu vou agir e farei isso acontecer. Quando eu tomo a decisão, bum, 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 você sobe para outra frequência. Bem, quando eu comecei, eu nem sei quantas empresas. Eu nunca tive um plano de negócios. Eu só tinha a imagem. E então eu segui em frente. Sabe? Ouça o que Martin Luther King disse. Nós temos uma estratégia. Não, não. Ele disse. Nós temos um sonho. Você tem que ter um sonho. Quando você tem um sonho, deve agir como a pessoa que quer se tornar. Você já se vê naquele estado. Agora observe. Você tem que pensar. Você realmente tem que pensar. Agora você está consciente. Mas você pode não estar totalmente consciente. Quero dizer. Cheguei aqui bem rápido. Mas agora você sabe como tomar decisões. Não se trata de você poder pagar. Não se trata de você ter tempo. Se trata de você realmente querer algo. Há uma senhorita que foi em um seminário em 2006. Bem na época do filme O Segredo. E ela começou a me ouvir. Eu estava ensinando. Eu estava ensinando em um programa chamado A Ciência para Ficar Rico. Ela nunca tinha ouvido alguém falar como eu anteriormente. Agora, essa senhorita não era só uma pessoa comum. Ela era uma advogada. Uma advogada bancária. Ela tinha boa formação universitária. E era a advogada bancária número um de todos os Estados Unidos. Ela estudou em algumas das maiores escolas da América e do Reino Unido. Ela fez graduação. Se tornou bacharel. Fez um mestrado. Um doutorado. Ela obteve graduação máxima. Então, naturalmente, as grandes empresas de Wall Street contrataram ela. E ela trabalhou em Wall Street por um bom tempo. Nas principais empresas. Então, ela voltou para o Oeste. Porque ela era de Seattle. E ela começou um negócio com o pai dela. Que também era advogado bancário. Então, ele saiu para assumir um banco. E ela assumiu os negócios. E ela ganhou prática bancária. Ela fez centenas de milhões. Literalmente, bilhões de dólares em negócios. Comprando bancos. Vendendo bancos. Fazendo fusão entre bancos. IPOs. Venda de ações. Mas ela nunca tinha ouvido falar sobre o que eu estava ensinando. E ela colocou na mente dela que ela iria aprender tudo o que eu ensinar. Ela comprou todos os nossos programas. Ela se tornou uma consultora da nossa empresa. Então, ela decidiu na mente dela que ela seria a minha conselheira mais próxima. Hoje, ela é a minha parceira de negócios. E ela estava ouvindo tudo isso desde a época que frequentava as salas de reuniões. Enquanto tentavam fazer fusão entre bancos e não conseguiam ter êxito. Não conseguiam descobrir como tomar decisões. E ela pensava que se eles apenas tivessem essa informação e colocasse tudo em um programa. Então, ela estudou tudo e ela colocou em um programa. Que se tornou um programa fenomenal. Que ajudaria pessoas a mudar paradigmas. É chamado Thinking to Results. Pensando em Resultados. Esse programa é projetado para mudar paradigmas. Está no mundo inteiro atualmente. Isso é um seminário autônomo. Se você estudá-lo por seis meses. Você irá estudá-lo para o resto de sua vida. Seu mundo nunca mais será o mesmo. Nunca mais. Não olhe para outras pessoas que estão dizendo o que você tem que fazer. O que você vai fazer não faz diferença. Isso não importa. Veja. É sobre o seu paradigma que você tem que pensar. É o seu paradigma. Não o dos outros. É o seu paradigma. Você tem que desenvolver a sua mente. Se você vai mudar a si mesmo. Você não parou para assistir isso aqui por acidente. Você foi atraído para isso. E isso foi atraído por você. Isso pode mudar a sua vida. Assim como mudou a minha. Veja. Eu apresentei até em prisões essas informações. Prisões de segurança máxima. Eu fui em escolas. Eu fui ao Prudential of America. A maior empresa de seguros do mundo. Nós aumentamos as vendas deles em centenas de milhões de dólares. Um vice-presidente sênior acredita que conseguimos mais de um bilhão. Eu viajei ao redor do mundo inteiro com essa informação. Literalmente o mundo inteiro. Você tem uma oportunidade aqui de realmente estudar isso profundamente. Isso que estou falando com vocês aqui. Se você realmente quiser fazer as coisas acontecerem. Eu posso garantir a você que isso irá ajudá-lo a concretizar. E quando você se aprofundar nisso. Você estará conosco para sempre. E eu garanto a você que daqui a um ano você estará precisando de um telescópio para olhar para trás e ver onde você estava. Esse programa é projetado para mudar paradigmas. Sandra Gallagher é a senhorita que o inventou. Ela é a presidente e executiva-chefe oficial da nossa empresa. O Proctor Gallagher Institute. Ela é minha parceira de negócios. Ela é absolutamente brilhante. E ela juntou tudo o que eu ensinei e colocou de uma forma muito bem organizada. Isso muda paradigmas. Agora vamos lembrar o que é um paradigma. O que é um paradigma? Um paradigma é um programa mental. que está controlando quase exclusivamente todo o nosso comportamento habitual. E quase todo o nosso comportamento é habitual. Agora, quando as pessoas passam por momentos de dificuldade, qual a primeira coisa que elas fazem? Elas começam a baixar seu padrão de vida. Isso é um erro terrível. Um erro terrível. Nunca deixe isso acontecer. Jamais diminua seu padrão de vida. para que se encaixem em seus rendimentos. Desenvolva sua mente agora mesmo. Para que você somente pense em como você vai fazer para que seus rendimentos se encaixem no padrão de vida que você deseja conquistar. Eu estou em um belo estúdio aqui. Está no meu próprio quintal. Eu posso ligar câmeras aqui. Todas ao mesmo tempo. Eu posso transmitir para o mundo todo daqui. Eu estava sentado no meu jardim, embaixo de um guarda-sol. E eu estava pensando. Eu poderia construir um estúdio aqui nos fundos. Eu estava com aquela bela ideia em minha mente. É bem iluminado. Eu tenho som. Eu tenho tudo o que eu preciso. E estou transmitindo para você diretamente do meu estúdio. São muitos metros quadrados aqui. Absolutamente lindo. Isolamento acústico. Os melhores equipamentos. Você sabe por quê? Eu tinha um sonho. E eu estou vivendo nele. Eu tive um sonho de que eu iria tocar esse negócio pelo resto da minha vida. Eu visitei Earl Nightingale uma vez em Chicago, às 3h33, North Michigan, no início dos anos 60. E eu passei uma hora com ele. E quando eu estava de saída, eu disse. Bem, qual o verdadeiro truque? Ele respondeu. Não há truque. Ele disse. Não há segredo. Simplesmente descubra o que você ama fazer. E dedique sua vida a isso. Eu fiquei muito empolgado naquele momento. Porque eu sabia exatamente o que eu amava fazer. Eu amava fazer o que ele estava fazendo. Isso foi em 63, 64. E em 68 eu fechei minha própria empresa. Eu estava ganhando centenas de milhares de dólares por ano. Mais de um milhão em alguns anos. Então eu me mudei para um emprego de 18 mil dólares por ano. Cinco anos mais tarde, eu estava ganhando 33 mil por ano. Mas eu estava fazendo o que eu queria fazer. Eu estava trabalhando como meu mentor. Eu tive uma educação que não poderia ser comprada. E saiba de algo. Eu fui recompensado financeiramente tempos depois. Cinco anos depois, eu decidi pegar essa caneta. E eu disse que construiria uma empresa que iria operar no mundo inteiro. O Proctor Gallagher Institute está em 100 diferentes países. Essa é a melhor informação que você pode encontrar. Eu não conheço ninguém que esteja ensinando isso. Realmente não conheço. Não da forma como ensinamos. As pessoas quase sempre dizem Bob Proctor é um palestrante motivacional. Eu não sou um palestrante motivacional. E também não pretendo ser. Eu me considero um professor. Eu ensino as pessoas o que são paradigmas. Como eles são formados e como podemos modificá-los. Eu fui contratado por uma empresa para escrever um novo livro. Paradigm Shift. Quebra de paradigmas. A empresa é Penguin Readers. Uma das maiores editoras do mundo. Eu amo esse assunto. Não pergunte a ninguém o que eles acham que você deve fazer. Tome uma decisão de que você vai fazer isso. Você tem que se envolver nisso. Você tem que fazer isso. Eu não me importo se você pegar dinheiro emprestado da sua avó. Você tem que tomar uma decisão agora. Hoje, de que você nunca mais irá baixar o seu padrão de vida. Você tem o potencial que Deus te deu. Você tem todo o potencial do mundo. Nada, nem ninguém sabe o que somos capazes de fazer. Mas você tem que tomar uma decisão de fazer isso. E não se preocupe em onde está o dinheiro e de onde ele virá. Ele virá. Quando Mahesh Yogi decidiu levar a meditação transcendental para o mundo, algumas pessoas perguntaram, onde está o dinheiro? Vai custar muito dinheiro. Ele disse, aonde quer que você esteja agora mesmo, você tem que tomar uma decisão. Sempre encontraremos dinheiro. O caminho sempre será mostrado. Eu gostaria de agradecê-lo pela atenção. Eu imagino que foi bastante óbvio que eu amo fazer isso. Eu realmente gostei disso. Espero que você tenha gostado também.